A arte da pedra xia do mundo de um mundo que vendiu o seu casamento Enche o medo, você vai, foi do enxergo, foi do enxergo Eu me dei um grito, você vai, vai te marcar a mão Não vai ser você, você vai, vai ser um barco Como uma menina, vacilina, por favor, passe a mão do amor Só pra surra na minha luta, eu disse mais, aonde seu pai Quis pra camada na minha cara, vai pra frente e vai Valeu!